Música Oi galerinha, aqui é a Cal, já estou aqui com o André Valadão, bem-vindo aqui em Bastos Ah, muito bom estar aí, prazer Fala uma coisa, você vem de um ar cristão e artístico, né? Então assim, a música foi muito natural pra você, mas que momento que você percebeu É isso que eu quero pra minha vida mesmo Então, isso é, desde a minha infância, sempre cantei, sempre busquei levar a palavra de Deus através da música Na minha adolescência também, mas foi, na verdade, no meu primeiro disco Eu gravei um primeiro disco solo em 2004, né? Há 15 anos atrás E ali eu percebi que Deus realmente tinha algo muito específico pra mim Na minha própria vida, individualmente, com a música Então, dali em diante, tudo tomou proporção, que é a que eu vivo hoje, né? Pelo Brasil todo, fora do país E estou aqui pra servir a Deus com aquele dom que Ele me deu, né? Então, vamos vivendo assim Até isso que eu ia falar, né? Você é o pastor e fundador da Lagoinha Orlando Church, na Flórida Como que surgiu essa ideia? Como que está sendo a recepção? Não, está maravilhoso. Orlando é Brasil, né? Na verdade, é como se a gente estivesse no Brasil, não muda muito daqui, não É uma cidade muito próxima do Brasil, tem oito voos de Orlando pro Brasil, diretos Então, é como se estivesse aqui, na verdade Então, isso... Eu não fui pra lá pra começar a igreja Eu fui pra lá, tendo um tempo com a família, tendo um tempo de buscar algumas direções de Deus pra minha vida Mas vendo a necessidade que existia ali, eu não hesitei em começar o trabalho E tem sido incrível que a gente está vivendo lá, alcançando muita gente A gente entende hoje que foi um propósito de Deus mesmo E fé é um dos seus alvos, uma das marcas mais conhecidas no Brasil, né? E queria que você falasse, qual que é a importância de uma pessoa ter fé? A fé é a base que Jesus deixou pra nós, pra gente viver a graça que Ele liberou sobre a nossa vida A graça é o caminho que Ele abriu, né? Então, não é por obras, mas é por aquilo que Ele fez por nós O que é viver a fé cristã? É viver por aquilo que Jesus fez por nós Então, não é uma questão da gente fazer algo, da gente conquistar algo É uma questão da gente tomar posse do que Ele fez E como que a gente se posiciona diante disso? É pela fé, é acreditando que aquilo que Ele fez já é mais do que suficiente Pra gente viver a vida eterna Então, tirar todo o peso de religiosidade De querer convencer a Deus de nos abençoar De querer convencer a Deus de nos perdoar De querer convencer a Deus de nos amar Sendo que Jesus foi a maior prova de Deus pra tudo isso Então, é através da fé, acreditando nisso Que a gente vive uma vida leve Uma vida de paz, confiante no que Deus fez por nós em Jesus E pra finalizar, a gente vive hoje em momentos muito difíceis Todo mundo com alguns problemas, de todos os tipos Se você pudesse falar uma frase, um versículo De esperança pra essas pessoas, o que você falaria? Olha, eu acho que o mais importante de tudo É entender que a gente existe hoje não pra apontar problemas Mas apontar caminhos Sabe? A gente tem que ser uma geração que aponta soluções Que aponta respostas A gente tem sido uma geração muito amarga A gente tem feito parte de uma geração hoje muito nervosa Muito irritada E porque a gente aponta muito problema A gente hoje tem uma facilidade de apontar erros, defeitos, problemas E não foi isso que Jesus veio fazer Jesus veio apontar caminhos Apontar respostas Novo tempo, sabe? E eu acho que se a gente tomar esse rumo De começar a apontar soluções Tudo fica bem menos complicado Já é complicado Mas fica um pouquinho menos, né? E eu acho que se a gente tem que ser uma geração Pelo pé, posso me amar Posso enxergar Pelo pé, posso enxergar Posso tocar Pelo pé, posso tocar Pelo pé, posso tocar Pelo pé, posso tocar Pelo pé, posso tocar Amém. Abençoe todo mundo do universo, é um prazer estar aqui em Bastos, pessoal de Utupã, da região, obrigado por me receber, é uma alegria para mim estar aqui na cidade e quero estar sempre por aí, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe vocês. Amém.